Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Kit Play para mais um vídeo de Kroosmaga. Mais uma vez o tema é o torneio, o torneio que já foi finalizado e foi vencido pelo Pikmin. E estou agora com o Pikmin aqui para jogar, mas infelizmente ele não pôde gravar a voz, eu não vou poder conversar com ele ao vivo aqui, mas eu vou fazer uma batalha contra ele. Né, então vamos ver se a gente consegue vencer o Pikmin, que foi o vencedor do torneio de Kroosmaga 2017 e já me falou que vai ser ele que vai ganhar o 2018, hein? Ele já falou que vai ganhar já, hein galera? Ó, fossem vocês não deixava não, hein? Fossem vocês, iria para os treinos aí, iria aí melhorar os decks, os investimentos, estratégias, ele já falou, hein? Chamou pra xinxa, mas beleza. Antes da gente fazer o nosso duelo, eu quero comentar uma coisa, juízes do torneio, Katabriga e Katchon, cadê vocês, rapazes? Mandei uma mensagem para vocês, me respondam por favor, porque eu quero gravar mais um vídeo especial relacionado ao torneio aqui, que será com esses dois jovens, se eles estiverem vivos ainda. Certo, jovens? E também já quero adiantar que mais pra frente, né, talvez nesse mesmo vídeo extra aí relacionado ao torneio, a gente tem uma coisa bem especial, eu estou falando de uma música, estou falando de uma música que o Martin 7 está fazendo, eu vou ver se eu incremento a música de alguma forma, é uma homenagem aos EK Flips, beleza? Mas isso aí pode acontecer no próximo vídeo também, especial relacionado ao torneio. Então vamos lá, eu vou enfrentar então o Pikmin, e o Pikmin, ele vai usar outro deck, ele vai usar o deck dele, que ele está utilizando para jogar normalmente, que garantiu para ele um atual rank 25, e que já colocou ele entre os top 100 jogadores do mundo. Ele já foi a posição 84, na semana passada eu acho, ele estava no 84, uma semana ou duas semanas atrás. Então, eu vou apanhar feito um gato no saco, o problema é que o gato vai sair do saco e o gato vai bater no meu, deixa pra lá, enfim, o deck dele é baseado em gatos, eu já peguei um deck desse jogando no ranqueado, já apanhei feio, e eu acho que eu vou apanhar de novo. Mas vamos lá, né, vamos brincar com o Sr. Pikmin, o vencedor. É o narrador versus o campeão, tudo errado, né? É o Robinho dando umas pedalaras em cima do Galvão Bueno, tá tudo errado isso aqui, bicho. Mas vamos lá. É divertido, eu vou usar meu deck Enripsa. Não é um grande deck revolucionário, mas ele se chama Love Revolution, então ele é revolucionário sim, caramba. Mas não é tão bom como eu gostaria. Vou chamar o Pikmin e vamos ver o duelo como vai ser. Desafiar o Mr. Pikmin. O campeão do torneio. Ah, meu Deus do céu, lá vai, lá vai, lá vem. Bom, ele me explicou toda a estratégia do deck dele. Mesmo ele me explicando, eu não vou fazer um deck adaptativo pra estratégia dele, né? Eu vou usar o deck que eu sempre utilizo, né? Que eu tenho o deck Love Revolution, eu tenho o deck Intense Red e tenho o Planta Tudo. São os meus três decks mais importantes que eu mais utilizo. Só que o legal de eu saber a estratégia dele é que eu posso passar pra vocês depois. E o Pikmin falou, boa sorte pra mim porque eu vou precisar. Ah, vai precisar nada, Pikmin, velho. Eu vou ser humilhado com sua estratégia, mas vamos lá. Então, talvez sejam até duas partidas. Se eu morrer muito rapidamente vai ser duas partidas. Eu sei que eu vou explicar depois a metodologia do deck aqui do Pikmin pra vocês, beleza? Primeiro, vamos ver na prática como funciona o negócio. E vamos lá, meu Deus do céu. Começou a acabar muito ruim, só cartas terríveis. Silenciar criaturas pode ser importante no começo. Empurrar pra trás também. Ai, caramba, sua carta ruim. Começou muito ruim. E eu sou o primeiro ainda? Ainda eu sou o primeiro. Caramba, eu tô ferrado, né? Eu tô ferrado. Olha que beleza. É, miau é? Oi é? Bom, eu tô ferrado, né? Eu tô ferrado porque o deck dele é muito rápido. Ele usa gatinhos, né? E os gatinhos geralmente custam poucos APs. Então ele já colocou aqui o primeiro. Já colocou o miau chefer. Ah, que beleza. Só vem carta pesadona na minha mão. Que maravilha. Olha só, ele já colocou alinhado pra um dofus verdadeiro. Vamos lá. Vamos lá, vamos deixar. Vamos ver o que vai acontecer. O jogo ajuda na sorte também, né? Olha só. Ele colocou uma criatura nova aqui. Colocou outro gato. É só gato, né? Miau leite. Que já bufou o outro, né? O outro, na verdade, bufa cada vez que entra um gato no campo. Entrou o outro que deu bônus de passo pros outros miaus. É uma beleza. Na verdade, trocou. Ele trocou de passo. E o que eu posso fazer agora nesse momento? Nada, porque só vem carta ruim. Vamos silenciar esse gato aqui e mandar ele pra trás. É alguma coisa. E eu mantenho os três alinhados pra usar depois a incisão. Ah, na verdade, eles vão desalinhar todos, né? Cada um tá com um passo diferente. Tá. De toda forma, eu anulei um pouco a velocidade do gatinho maligno que já tava chegando com muita maldade de poder. E já apareceu aqui outro gato. Miau do leite. E apareceu aqui... Ahn... O Miau voroço. Eu só tenho quatro AP. E eu não tenho nenhuma carta pra usar. Que bizarro, velho. Não pode, mano. Um azar desse deveria ser crime, bicho. Eu não acredito, mano. O Ash, ele serve pra trocar um ovo de posição e não compensa, né? Colocar ele agora. Mas como eu tô desesperado, né? Vamos defender. Eu não tenho opção. Vai, eu uso o negócio aí. Fazer o quê? Comecei com a mão terrivelmente ruim. Eu sei que eu já ia apanhar, mas não precisava de uma mão dessa também, jogo. Mais um gato. Agora os miaus estão de graça. Mano, ele colocou três miau leite, mano. Diminuiu o custo em três PA de vários gatos. Ele vai usar o Hunter, o caçador, pegar alguma carta. Que carta que ele foi buscar, mano? Que carta que ele foi buscar? Eu sei que tá com muito gato no campo. O que eu vou fazer aqui, mano? Vai, o que eu vou fazer? Aqui embaixo, um duelo. E eu estou vitorioso no primeiro duelo. Que beleza, né? Grande porcaria. E agora, Lucan? E agora? Vou colocar aqui a Gelol. Pra ganhar carta extra. Vou ganhar duas cartas de vez uma, né? Pra defender também. Mais carta pra mão de todo mundo. Não, eu não vou usar a larva, não. Eu não vou dar poder pra ele, não, mano. Se eu usar a larva, ele pode acabar catando uma carta muito forte. Eu vou ter que deixar esse ovo falso aqui apanhar. Se bem que ele não vai apanhar, né? Ele só tá dando dois passos, esse gatinho. Eu posso esperar um pouco. Que beleza, né? Então, fim. Quanto o miau, velho. E os miaus estão quase que de graça pra ele colocar. A maioria vai estar de graça. Porque esses três miaus aqui... Tá fazendo os miaus ficarem mais baratos. E olha só quem aparece aqui. O cara que ruxa. Mas ruxou uma célula só. Ainda bem. Que bom, né, Pikmin? Que você teve um pouquinho de azar nos dados. É bom de vez em quando ter azar, sabia? É muito bom. E ele colocou outro gato pra variar. Que tá saindo de graça. Até a invocação ao longo de sete células. Nossa, que beleza, né, mano? E colocou aqui, olha só. Megatum. Mio malvadão. E aí, Lucan, o que que você vai fazer? Bom, agora é a hora da incisão, né? Vou aproveitar esses gatos tudo alinhado aqui e... Vrau! Falou, galerinha! Consegui me livrar de uma quantidade absurda de bichos que estavam chegando perto. Mas eu preciso fazer mais atos heróicos como esse se eu quiser alguma coisa. Eu dei a sorte do pessoal alinhar tudo aqui, né, agora. Foi bastante sorte. Vou colocar a larva aqui, vai, pra expandir um pouco os meus horizontes. Beleza. Eu estou com nove cartas na mão? Ainda não. Aqui o gato vai morrer miseravelmente, porque o... Dave... Dave Croquete tem a First Strike. Aqui eu vou conseguir matar um gato. Tá um pouco mais light a situação. Um pouco. Mais gato no campo! Gato gordinho! Manevalente. Eu não sei o que fazer agora, velho. Não sei se eu mando todo mundo de volta pra mão dele, utilizando essa carta. Eu tenho esse cara também. Eu tenho a troca de ataques. Se eu fizer a troca de ataques, eu fico com três AP. E dá pra fazer nada. É, vou ter que tomar uma atitude desesperada mesmo. Não vai ter jeito. Ah, eu não tenho AP pra colocar a aranha! Droga! Outro plano, Lucan. Rápido, outro plano. Pensa, pensa, pensa. Vou ter que usar essa carta boa. Só pra me defender. Que coisa, hein? Que legal! Ai, que deck enfesado que esse Pikmin criou! Por que você fez isso, Pikmin? Ai, agora eu vou perder uma carta. Eu coloquei a larva aqui justamente pra me dar uma carta essa batendo no Megatul. Mas eu tô com dez cartas. Vou perder um monte de cartas. Um monte de cartas pro cemitério. Ai, que beleza! Mas que legal! Apareceu aqui. Miau, chefe! Mais um gatinho que vai ficando forte com o tempo. E uma Curse. Uma Curse ali pro gatinho quebrar mais rapidamente. De novo aqui também. Pikmin apostando tudo num único dofus. Tudo bem. Ainda bem que é falso. Por isso que tá tudo bem. O Dave morreu aqui embaixo. O bom é que Pikmin tá com pouca carta, velho. Isso é bom. E eu perdi uma carta legal. Que peninha! E qual é a próxima carta que eu vou perder? Uma carta legalzinha também. Eu tenho que fazer uma troca de ataque e ao mesmo tempo... Me defender. Vai ser difícil demais isso daqui. Eu vou tomar uma atitude arriscadona. Vamos ver se vai dar certo. Troco o ataque deste fulano com este ciclano. E agora eu tenho que colocar alguém pra me defender aqui. Eu só tenho uma gatinha que eu roubei. Vamos lá. Ah, ela atrai uma criatura. Tá, atrai o próprio Megatun mesmo. Eu não sei o efeito dela. Não entendi o efeito dela. Tentei usar e deu errado. Acho que é pra atrair mesmo. E como ela já tá atraído já, então não tem utilidade. Ah, alguém vai virar gato. Quem vai virar gato? Gato vai virar gato? Gato quem vai virar vai ser esse cara aqui, com certeza. Oh, droga! Ai, meu Deus do céu. O bom é que a gatinha aqui vai sobreviver, pelo menos, né? O Dolfus verdadeiro vai estar protegido. O outro vai estar em caos. Ai, o outro também. Meu Deus! Esse gato já chegou. Ele tá com quatro passos. Caramba, eu esqueci de ver isso. Ah, ok. Eu tenho uma viúva negra pra ganhar tempo. Então, lá vai. Todo mundo voltou pras suas respectivas mãos. Minha mão tá cheia de novo. E eu vou perdendo carta. Quem diria que minha mão é cheia desse jeito miserável? Pikmin. Baixou. Meu Deus, lá vem ele, né? Vários gatinhos no campo. Tudo alinhado pro meio aqui. Que maravilha. Olha quem ficou forte pra caramba, se não é o Meowcha é fair. Olha o tanto de gato. O cara fez a formação gato supremo, velho. Não, você não! Eu gosto de você, Flopan. Volta. Perdi o Flopan, velho. Ah, não. Chora. Droga. Não se pode perder as esperanças. Vamos lá. Justiça. Silenciando um amiguinho. Sem ataque, sem nada. Bichão vai ficar travado aí. Isso aqui eu não posso usar nos bichos que eu gostaria de usar. Então fica o lobinho aqui no meio pra defender. Mas eu... Não. O ovo falso não precisa defender, cara. Defende o verdadeiro. Eu preciso colocar dois monstros ainda e tá acabando o tempo. Coloca aqui a Evangeline. E coloca aqui a outra gata. Que pode atrair alguém. Não sei qual é a vantagem de ficar atraindo as pessoas. Pronto. Tô me defendendo. Ainda tô na defensiva. Ah, não. Não, não. Caiu o número baixo. Número baixo, por favor. Dois. Puts, grilo. Caramba. Tá, eu continuo me defendendo. Mas ele vai poder usar de novo. Porque tem muito gato no campo. Ah, ele não vai poder. Ótimo. Putz, ele vai puxar uma carta mágica com o Jahash. Que é uma carta nova. Do tipo Krosmik. E trouxe o caçador. O caçador vai trazer o que pra ele? Pelo amor de Deus. Para de combar carta. Ah, não. Miau dourado, não. Ele conseguiu botar o combo dele em prática. Todos os gatos viram miaus dourados. Que andam mais e atacam um pouco mais, né? Tem um pouco mais de vida. Sobrevivência. Coitada. Evangeline vai rodar. E a miau traente também vai. Miau traente. Entendi agora. Entendi, Krosmaga. Ainda bem que o combo não foi tão violento, né? O problema é que miau os dourados andam pra caramba. Eu só perdi cartas importantíssimas. Tirando isso, tá tudo bem. Olha, alguém pode virar um lindo toelho. Mas isso vai ficar para a próxima rodada. Provavelmente esse carinha vai virar um toelhão. Jahash. E quanto isso. Eu tenho que focar na defesa, mas que tipo de defesa? Muito violenta ou tranquila? Vamos botar uma super defesa aqui, vai. Grande Sargento Sussurrador. Ô, Medoar. Grande Esmagador Sussurrador. Tá aí, uma defesa, uma defesa. Será que o Pikmin vai parar pra se defender aqui? Ou vai deixar a aranha passar direto, hein? O que você vai fazer, garoto? Eita, que ele vai se defender com uma carta. Criscrasso. Acrescita papabola na minha mão. Isso aqui é um problema, viu? Eu tenho que gastar essa parada aqui, senão os moços ficam mais fortes. Eu tenho que gastar dois AP com isso daqui. Tá, mas não tem problema não. Vai sobrar AP, dependendo das cartas que eu colocar aqui de toda forma. Não tem problema. O ruim é que ele tem muita vida, né, mano? E muito ataque esse cara aqui em cima. Não dá pra pegar ele, não. Pior que esses dois gatos vão chegar nos ovos, né? Esse cara aqui, principalmente. Que dificuldade, mano. O que que eu vou fazer? Vou tentar arriscar, né? Vou tentar arriscar, mas eu vou me arrepender. Vira a toelha, amiguinho! Pelo menos isso. Pelo menos dois de um dofos eu vou tirar. No mínimo. E vou devolver a bola pra ele. Pega a tua bola chata. Se eu não gastar essa bola aí, se eu não usar essa bola, ela vai acabar bufando os monstros dele. Como eu não quero, né? Tem que fazer isso. Ó o toelha batendo lá. Ó o toelha, ó o toelha. É ninja. Vai lá, toelhão. Agora, se esse cara ganhar um passo extra, ferrou, né? Papabola foi enviada de volta, mas já, mano? Fica com esse negócio aí um tempo, por favor. Ave Maria! Olha quem apareceu aqui. Destruiu tudo, velho. Agotar o bárbaro. Que sacrilégio. Matou o menino de pedra, velho. Caramba, que gato atômico. Tá na hora de fazer um milagre. Eu só não sei qual e não sei como também. Na verdade, eu sei, mas só vou resolver um dos problemas. Eu vou ter que esperar, né? Então eu vou colocar super escudo aqui nesse bicho. Só pra ele sobreviver a dois ataques e limpar esse caminho aqui. Eu só posso mandar a bola de volta, né? Tudo que sobrou. Volta, bolinha! Caramba, como que ele colocou um Gultar assim com tanta facilidade? Vamos lá. Aqui, então, o bichão sobrevive. Ah, eu vou conseguir sobreviver a dois hits. Maravilha! Então eu vou ter uma ameaça aqui ao mesmo tempo. Beleza. Então o Bold Guard aqui segurou dois lugares e tô ameaçando um Dofus agora. É isso aí. Tem que ter ameaça também. Papabola volta. Tudo que vai, volta. Tudo que volta, vai. Lá vem a papabola. Vou perder esse Dofus aqui, né? Esse daqui já é Elvis e eu tenho que tentar proteger esse daqui a todo custo. Estou dependendo da minha próxima carta. Puts, mano. Bacara. Agora, Bacara. Se você tivesse chegado antes... Quais foram minhas últimas cartas mágicas? Tem a de inversão de ataque. Vai ajudar em alguma coisa. Mas ainda não vai ser perfeito. Eu tô com a mão muito cheia. Vai ter que fazer uma parada meio desesperada aqui pra conseguir alguma coisa. Manda a bola de volta. Usa a Bacara. E... Ai, não sobrou a P! Ah, não sobrou a P! Caramba, fiz as contas erradas. Eu pensei que ia conseguir usar o frasco. Eu não acredito, não vai dar. Acabou. Porque a Bacara aqui não vai conseguir defender nada, né? Mas que droga. Fiz as contas erradas. Tava pensando que o frasco ia custar só 3. Mas custa 4. Porque aí eu ia trocar o ataque dele com o ataque dele. E aí eu sobreviveria. Mas não! Eu fiz as contas erradas. Droga. Vou poupar trabalho pro coelho. Droga, o único ovo que eu quebrei é falso. Com a humilhação. Fui humilhado. Acabou. Estou bravo. Estou triste. Dois gatos raiuchus. E aqui o cara mata a Bacara. E atropela. E acaba com tudo. Eu perdi. Não acredito. É um deck fulminante, né? E é que a gente pode acompanhar muito bem, né? A estratégia dele. Não vai precisar explicar em off, não. Porque é tudo voltado para os miaus. E ele tem bastante cartas que... Além de... Trabalharem com os miaus. Ele tem bastante cartas que bufam todas as criaturas do campo. Como o rei chefeira que ele colocou aqui agora. O rei chefeira que ele colocou aqui agora. O bárbaro. Então ele é violentíssimo, né? É uma estratégia extremamente violenta. E eu comecei com uma mão ruim. Eu não pude fazer pressão. O deck dele tem bem poucas magias. Porque ele... Utiliza bastante o mecanismo do caçador. Ele procura caçar as cartas fortes que custam muito AP. Para colocar quase que de graça no campo. Por isso que ele tem poucas magias. E o deck dele é bem voltado para o ataque. Ele numa situação defensiva não é tão bom. Só que como eu comecei com a mão ruim. Eu não consegui ditar o ritmo da partida. Ele começou no ataque. Se ele começou no ataque. Aí desanda tudo. Então já que eu vou economizar tempo explicando o deck. Vamos jogar mais uma contra o Pikmin. Vamos ser humilhados novamente. Só que dessa vez eu vou usar outro deck. Agora eu vou com o Intense Red. Que é um deck novo. Que não é mais o Monossangre, né? Que eu utilizava antes. Esse aqui é bem focado em Sacrere mesmo. Principalmente na mecânica de levar dano. E ficar mais forte. O Pikmin tá contente aqui. Porque ele disse que conseguiu mostrar todos os combos do deck. Eu levei um combo atrás do outro. Foi violentíssimo. Tava difícil de se defender ali naquela situação. Parabéns Pikmin pela sua sorte. Ou pelo meu azar, né? Mas vamos lá. Outro deck. Outra amizade. Outro esquema. Eu comecei tudo com cartas ruins. Eu quero outras. Continua ruim as cartas. Continua ruim. Vou passar. Sem uma carta muito boa. E o Pikmin, lógico, ele já vai colocar um gato no campo. Ele sempre vai colocar algum gato no campo. Olha lá. Ah, ó quem veio. O pior dos gatos. O pior. Não tem mais o que eu fazer. Eu já estou já sob desvantagem. Acabou o jogo, gente. Falou. Uma boa tarde a todos. Velho, se não vem carta pra eu baixar logo no campo. Já bate um desespero muito grande contra esse deck. Já baixa outro gato. Que deixa outro gato forte. O efeito desse gato aqui é comprar o primeiro miau do bolo, tá? Etc. O malignácio maravilhoso. Colocar esse cara aqui. Mas eu acho que ele não consegue me defender. Vamos ver. Se ele ganhar mais um bônus, eu já me ferrei. Se ele baixar mais um miau, eu já me ferrei. Se baixar dois, então eu me ferrei duplamente. Mas tá aí. Já me ferrei. Maravilha. Obrigado. Ele ainda baixou mais um gato. Que deu PM, mais força. Uma maravilha. Bom, vamos defender, né? Usar o pé sacre aqui. Lá vai. Menos um problema. Só faltam três problemas. E foram os outros problemas que vão chegar agora. Ai, meu Deus. Olha o caçador. Olha o perigo, velho. Olha o perigo, mano. Foi um caçador atrás do outro? Pedrão gato. Não vem carta boa. Eu estou ferrado. Irei falecer. Eu vou ter que gastar cartas boas, né? Que são os Silas. Apenas pra me defender. Quase que me rastejando ainda. Os Silas. Ai, caramba. Deveria ter usado o AP. Joguei um AP fora. O Lucan ainda dá umas rameladas. Aí que ele perde tudo mesmo. Aí que não há mais esperanças. Olha. Mano, tá vindo todas as Bold Guards de uma vez só. Eu só tenho mais uma carta Bold Guards. Veio tudo no começo. Essas cartas é pra você pegar depois que você já tem monstros no campo. Para de vir azarada, mano. Pelo amor de Deus. Caramba, mano. Olha lá. Ó, o gato elétrico. Ó, ó. Vem vampirinho aqui, ó. Ah, velho. Não, não. Pelo amor de Deus. Que situação ruim. Bom, como esse Duffus vai morrer de qualquer jeito. Vamos matar ele, né? Eu sou orgulhoso e eu mesmo mato meu Duffus. Dá licença. Valeu pelas cartas. Ah, agora vem umas coisinhas interessantes. Vou poder me defender aqui, pelo menos em uma das frentes. Vou atrair aqui com o Catar, né? Catar. Vai Catar o gatinho. Catar. Cator. Bater. Morrer. Ok. Estou sobrevive... Ah, eu esqueci. Eu esqueci de me defender aqui. Lucas, seu burro. Você... Ah, meu Deus. Velho, não dá. Eu não tenho mais cérebro. Meu Deus. Eu entreguei um Duffus verdadeiro, mano. Eu era pra ter que colocar no Catar aqui então, Lucas. Seu jumento. O que que eu fiz, mano? Vamos usar o Ash aqui já pra trocar o ovo de lugar. Pra me dar um pouco mais de segurança. E colocar aqui o Silas de novo no meio. Sem dar bold guard pra ninguém. É muito gato, velho. É difícil se preocupar com todos os gatos do campo, velho. Hoje eu vou sonhar com o Meow, velho. Não é possível. Ó, entrou outro gato. E mais um gato. Perdi um ovo verdadeiro. Por pura burrice. Embora eu tenha defendido o ovo verdadeiro. No final o resultado ia ser o mesmo, basicamente. Não adianta eu ficar remoendo muito essa falha. Não tinha muitas opções. E aqui ele vai andar tudo? Ele parou aqui. Ele parou. Que beleza. Agora eu tenho que me defender em duas áreas. Meu Deus, como ele andou. Gato gordo. Então, como que eu vou me defender nesse cara aqui agora? Eu tenho nove APs pra jogar. Tá, eu vou fazer uma estratégia meio... Eu vou ter que fazer uma estratégia bem apertada aqui, velho. Ai, meu Deus. O tempo tá acabando. Vou colocar a Evangeline aqui também pra atacar na outra coluna pra dar um pouquinho de pressão pra ver se ele ocupa um pouquinho a mente dele. Ah, não. Rei Sheffer não, velho. Nossa, que jogada devastadora. Ele nem precisa se preocupar em se defender, né, velho. Porque com tanto ataque vindo de tudo que é lado, o Pikmin não precisa se preocupar com nada disso. Olha que carta inútil. Colocar essa menina do Bold Guard aqui pra tentar me fazer sobreviver mais um tempo. Porque meu plano era usar o Moribundo, mas se eu usar agora não vai dar certo. Eu não vou conseguir matar o cara do mesmo jeito. Então eu mantenho ele sendo defendido. O do lá. Não vou usar as Curves aí, né, meu? Só pra falar que você faz cócegas no do folheio. Já que eu não teria muito o que fazer. Vai lá, Evangeline! Mosque que manda! Ah, não. Eu errei as contas. Perdi de novo, Lucan. O que você tá fazendo? Eu não tinha o que fazer. Eu esqueci. A guarda-costas aqui que eu coloquei, a Dolber Bash, ela tá com 7 de HP. Mas o gato tá com 9. Ela não ia sobreviver a 2 hits. Acabou o jogo. E ainda veio o Joris aqui, só pra fazer graça, né, Joris? Acabou o jogo! Acabou o jogo! Com gato de 10 de ataque, velho. 10 de ataque e esse gato já ficou com mais de, sei lá, 12 de HP. Quanto de HP que virou esse gato muralha? Ai, meu Deus! Eu tô tipo isso mesmo agora, nesse momento. Meu Deus do céu, velho! Não tem como. Não tem como. O resultado foi o que eu esperava, né? Iria perder e perder e perder para o Pikmin. Ainda bem que eu não participo do torneio. Vocês aí vão participar. Vocês vão ter que lidar com esse deck ou coisa pior no ano que vem. Se eu tivesse tido a oportunidade de ter um começo um pouco mais ruchador, em uma das duas partidas, eu teria um pouco mais de chance. Mas se deixar o Pikmin pegar gosto pela coisa, cara, se ele baixar os dois, três primeiros gatinhos ali e você não conseguir botar uma pressão naquele momento, acabou. Rodou, porque aí você fica o tempo todo se defendendo. E como você tem que se defender em muitas alas diferentes, você não consegue reagir no momento certo. Você não consegue ter fôlego, AP, para conseguir lidar com tudo aquilo. É muito forte, velho. O Ankama. Vamos nerfar esses gatos aí, Ankama. Pelo amor de Deus, velho. Enfim, né? Mas é isso aí, galera. Então, o vídeo especial. Perdi para o Pikmin, para todo mundo ver. Que alegria. Que tristeza. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pode ser que tenhamos ainda mais um vídeo especial relacionado ao torneio. Então, espero que vocês aguardem e que vocês acompanhem. E todos os semifinalistas, deem uma olhada na caixa de e-mail de vocês, ok? Pikmin, Vekuga, Martinset e Kazepkaik. Deem uma olhada. Tem um presentinho lá para vocês, beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado aí a quem acompanhou o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, o joinha e o compartilhamento sempre é muito bem-vindo. Se vocês não puderem ajudar, não tem problema. O importante é que vocês continuem acompanhando o meu trabalho aqui no canal Price Key2Play. E é isso aí. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço e fui! Valeu!